E eu quero aproveitar o nosso tempinho final para jogar um último tema aqui para a nossa roda de debate. Trago atualizações sobre a CPI do 8 de janeiro. A comissão deve votar amanhã os requerimentos para convocar ou convidar autoridades que vão depor aos parlamentares. E eu vou por partes. Entre os principais estão ministros como Flávio Dino e também José Muscho, da Defesa. Quero entender de vocês por que que há uma vontade e uma quantidade tão grande de requerimentos para estes nomes e o que eles têm para responder no ponto de vista de vocês? Alangani. Eles têm, primeiro, eles estão indo na condição de convidado, né? O Flávio Dino, então ele tem o direito de recusar, né? Ele não foi convocado, eu acredito que ele deveria ser convocado, porque há uma responsabilidade, seja direta ou indireta, mas ele era o ministro da Justiça quando tudo isso aconteceu. Ora, o governador foi afastado de Brasília, então ele também, por analogia, ele também deveria ter aí, ir como convocado, né? E é a omissão, quer dizer, e essa omissão? O governo sabia, aparentemente aí pelas reportagens que saíram da Folha de São Paulo, a Binha avisou, sabia e não fez nada? Por que interessava essa narrativa? Pode ser até que teve uma tentativa de golpe, gerar o caos para ter uma intervenção militar? Pode ser que isso tenha ocorrido, mas uma coisa não exclui a outra. Talvez vamos deixar o couro comer, vamos deixar a corda esticar, porque essa narrativa nos interessa justamente para aumentar o poder de censura contra a direita e para o governo aí também se vitimizar. Se o governo fosse ou tiver sido omisso, isso é uma acusação muito grave, hein, Fábio Piperno? Claro, eu acho que o ministro tem que ir logo. Ele, aliás, já foi a várias comissões, todo mundo que chama ele vai. Então vai aí a mais uma, dê as explicações que ele ache relevantes, até porque claramente estão tentando igualar o jogo, ou seja, golpistas têm a mesma culpa que aqueles que seriam vítimas do golpe, então vai lá e fala. Eu acho que o ministro é alguém que se expressa bem, com clareza. Seria bom aí, até porque a nação ouça de uma vez por todas a versão dele. Agora, eu acho também que quem tem que furar a fila, quem tem que ser talvez o primeiro a ser ouvido, é o deputado lá de Goiás, a Mauri Ribeiro, que pediu para ser preso, porque eu fui golpista, eu financei, eu ajudei, eu mandei água. Ele falou que fez tudo. Então, mais réu, confesso que isso é impossível, embora agora ele já esteja tomando as medidas necessárias para que não seja efetivamente preso, ou seja, não se concretize o pedido que ele fez na semana passada. Segré. Eu quero ouvir todo mundo. Quero ouvir aquele que disse que não sabia de nada, mas tudo indica que sabia. Quero ouvir aquele que disse que deveria ser preso porque financiou. E acho que é uma dívida que a sociedade brasileira tem em relação a saber efetivamente o que aconteceu. O ministro Dino, com certeza, ele vai, como o Biperno mencionou, ele nunca escapou de ir. Só que na comissão, ele pode não responder ou responder o que for, e não tem direito à réplica. Na CPMI, a coisa muda. Então, me parece que esse conforto que ele tem, mostrou nas idas às diferentes comissões, não será tão confortável nessa CPMI. E, claro, Gonçalves Dias, tem um monte de gente que deverá dar explicação. Mas eu queria colocar um nome aqui para vocês que me chamou bastante a atenção. O senador Marcos Duval pediu também que o ministro Alexandre de Moraes... Mas ele estava sóbrio ou não? Não, quando é o senador Marcos Duval, a gente tem sempre essa dúvida. Não porque eu tenha de origem essa dúvida, mas é porque ele também falou que às vezes ele toma umas a mais e muda a versão. Pois é, então, ele pediu que Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dessas ações que investigam quem invadiu a sede dos três poderes, ou seja, ele que está mandando prender ou soltar esse pessoal, que ele seja ouvido. Como é que vocês veem a ideia de se levar o ministro do STF para uma CPMI do 8 de janeiro? Alan Gani. Isso que ele propôs não tem cabimento de seguir. Quer dizer, hoje o ministro Alexandre de Moraes talvez é o homem mais poderoso da nação. Quer dizer, ele está se colocando em risco de pedir algo desse tipo. E aí eu vou concordar com o que o Piperno falou, né? Será que ele estava sóbrio ou não? Você quer complementar sobre a questão da indicação de Marcos Duval? Não, ele tem sempre ideias exóticas. Então, como ele falou daquela troca de mensagens lá com o Daniel Silveira, que supostamente indicavam uma tentativa de golpe, mas depois ele negou, tinha tomado mais a mais o remédio. Então, eu não sei se quando ele deu essa ideia de convocar o Alexandre de Moraes, se ele estava sóbrio ou não. E você, Gustavo Segret? Seria muito interessante ouvir o ministro Alexandre de Moraes. Eu duvido que vai prosperar. Mas o que seria interessante seria, daria uma audiência incrível. Mas o que o ministro Alexandre de Moraes poderia falar numa CPMI, sendo que ele é o relator dos casos, ou seja, tem muito ali das investigações que ele sequer poderia falar, porque são ações que estão levando, por exemplo, à prisão de pessoas que entraram na sede dos poderes. Não, o que ele poderia dar explicações é porque as condutas não foram individualizadas, houve uma prisão, em máximo. Mas em relação ao que o antes, o que aconteceu, aí não, né? Agora, cabe uma responsabilização de alguns políticos que diziam, olha, que instigaram muito a população a invadir, né? Aquele grupo e tal. E ganharam, inclusive, tem um relato aí que eu vi, que ganharam dinheiro com isso, né? Olha, eu sei o que vai acontecer, me faz um pix. Jornalista, político, que se beneficiaram disso, dessa narrativa, alimentaram ali e na hora H, claro, viraram as costas, nada aconteceu. Então, esse pessoal também foram oportunistas e devem ser investigados. Eu tenho mais alguns segundos, o Piperno. Outros requerimentos, ou boa parte deles, traz o nome de Gonçalves Dias. Gê Dias, então, provavelmente, deve ser um dos mais aclamados por essa comissão. Esse tem que ser convocado para depois da primeira semana. Eu, aliás, no primeiro dia, chamaria o Gê Dias e o nobre deputado de Goiás que pediu para ser preso.